eu comprei a xr e aí a 300 sem freio abs entendeu que pra mim a bs pra mim é bom a bs mas pra mim deu eu quero tranquilo pra caralho e é isso aí galera eu vendi a nc depois eu vou mostrar pra vocês aí vou falar um fazer um vídeo aí porque que eu vendi a nc e comprando 300 e comprou a pop também a pop 110 e para trabalhar entendeu já fiz um vídeo zinho mais ou menos dela aí da pop então tô com a pop tocou xr e 300 2018 o que eu falar da motinha depois vou fazer um vídeo falando da nc é pô se eu soubesse tinha comprado a xr e a 300 antes cá por uma motinha macia demais que você passa nos buracos a moto nem sente que você tá andando na moto a nc na nc assim você não sente muito buraco mas sim ela dá um pouquinho de socada agora a xr eca ela se passa nos buracos naquelas lombada com as coisas em dia você não sente quase nada que você parece não tem tá na moto o tanque dela é 13 litros né muita gente já conhece a moto é a moto mais acho que uma das mais vendido no brasil aqui só na necessidade que vende muito ela e aquela bros as motos mais vende e a cg né a linha cg as três motos mais vende então galera é isso aí é tô curtindo muita moto curtindo mais ela do que a nc cá a nc na estrada pra mim não tem comparação mas no dia a dia assim coisa leve para se manobrar se virar ela entendeu é dependendo da rua que você entrar você não conseguir virar a moto direito a nc cara é foda a nc nem qualquer rua que você vira ela não dependendo da rua que você for em alto de morro que fosse não consegue virar não e pelo visto aqui dn da xr é cara tem hoje domingo peguei ela no sábado porque a gente fora tava sem lacre para placar as motos então eu tava segurando ela na ronda ela deixei na ronda lá e é o seguinte cara é a motinha top demais cara a motinha por dizem quem faz ela vinte e nove por litro ou 30 não não sei dependendo da forma que acabou com o ano entendeu eu como sou mamão para caralho que ando pouco anda 60 70 no máximo deve fazer isso também então galera é isso aí eu tô curtindo muito essa moto cá por se eu soubesse eu tinha comprado antes bem com ela comprar ela bem antes não comprei cá motinha é excelente cá pô os buracos agora acabou para mim assim não vou ficar passando em buracos né para não estragar a moto mas sim essas buraquinho que fica na rua que às vezes não dá para escapar você nem sente que você tá andando de moto motinha leve fácil de manobrar fácil de virar ela entendeu a já inicia já não era fácil de virar às vezes tinha que fazer duas três manobras mas nem ponto negativo da moto não depois eu vou falar o motivo porque que eu vendi né por causa dessas coisas que eu tive que fazer umas outras coisas os outros investimentos então é o dinheiro falou mais alto mas aí tô com a xr e tô com a pop a pop trabalhar pop eu já fiz mesmo coisa que mesmo vídeo zinho que não quase mesmo lugar aqui mesmo local e tô curtindo muito até com 20 quilômetros rodado é 20 quilômetros rodado e painel zinho dela não tem muita coisa o país o painel zinho dela não tem muita coisa não é igual a nc que tem várias coisas coisas de de deu tem várias cor várias um monte de coisa na na no painel zinho mas é top a motinha eu tô curtindo demais que eu tô gostando demais dela motinha levinha fácil de manobrar é corresponde corresponde na rua tranquilo entendeu é isso aí galera eu queria colocar um alarme nela né que é uma moto visada né a pnc não é visada tanto agora xre eu queria colocar um alarme nela vou ver se pode colocar um alarme nela se não pode eu vou ver direitinho é isso aí galera se curtiu deixa o seu like se não curtiu também pode deixar seu like também porque eu não ganho porra nenhuma com canal ganho bosta nenhuma também fazendo propaganda das motos eu tô falando da moto que eu comprei o que eu sinto na moto entendeu o que o ponto negativo ponto negativo o ponto positivo da moto que quem quiser comprar eu quando vou comprar uma coisa eu olho direto no youtube também vou comprar celular olha no youtube eu compro quero comprar uma moto olha no youtube e a xr eu já tava namorando ela muito tempo já então é isso aí galera tô curtindo muito essa moto eu ia vender ela mas não vou vender tá zero bala vou ficar com ela porque eu tô gostando muito dela as peças mais baratinha do que nc nc bem carinha depois eu vou fazer um vídeo só falando nc porque que eu vende nc é isso aí galera se curtiu deixa seu like você tem uma xr e aí também fala sobre a moto aí que eu quero saber mais sobre a moto que eu conheço pouco da moto mas é o básico é isso a moto é alta para carai uma pessoa baixa se lasca tá eu sou alto tem um setenta e cacetada e a moto para mim ainda tá alta ainda eu ia pensar o cara eu pensei assim povo pedir o cara para aumentar mais um centímetro que ela é dois cinquenta e nove do solo eu falo assim dois sessenta do solo eu ia pedir para ele aumentar mais um centímetro dela mas não dá não dá não depois que eu montei nela eu vi que não não dá certo de aumentar ela não deixa ela dois cinquenta e nove mesmo do solo mesmo mas a moto é muito alto bem mais alto do que nc a nc era alta mas a xr e não tem comparação nunca até para o garupa também é alto também montar também mas é a moto é o que isso tô gostando para caralho da moto eu nunca andei na xr e a primeira vez é isso aí galera se gostou deixa seu like se inscreve no canal e fiquei triste porque eu vendi nc mas com o outro lado foi bom para mim a gente tem que sempre às vezes porque a gente é um suporte de trabalhador comum a gente tem que desfazer uma coisa para ganhar outra entendeu não se fiz ela para comprar a xr e não eu comprei a xr e é porque eu não posso ficar sem moto né sem a moto potente me fazer algumas viagens uma coisinha pertinho assim que eu gosto então é e a pop para trabalhar a pop não conta a pop não aguenta se enviar essas coisas não e às vezes a gente tem que fazer uma coisa para ganhar outra e eu tô satisfeito com a xr e tô satisfeito da proposta que eu fiz entendeu não foi muita coisa que eu que eu queria mais assim deu pra mim resolver as coisas que eu tinha que resolver é isso aí galera um abraço deixa o like e se inscreve no canal valeu